O time do Corinthians pra esse jogo, vem com o Fábio Costa no gol número 1, a defesa com o 42 Eduardo, 13 Marinho, 16 Betão, 4 Gustavo Neri. No meio, o Bruno Otávio entra no lugar do Wendel com a 27, Marcelo Mato 5, Rosinei 8, Carlos Alberto 19, na frente Nilmar número 9 e a volta de Teves número 10. É o principal time que tem o técnico Antônio Lopes, são 77 pontos, Corinthians. E precisa vencer por 3 gols hoje pra assumir a liderança. Pra isso, o Muricy escala Clemer no gol número 1, a defesa tem 2 Helder Granja, 5 Edinho, 3 Ediglê, 6 Alex. No meio, 4 Gavilã, 7 Tinga, 8 Perdigão, 10 Ricardinho, na frente 9 Fernandão, 11 Rafael Sobis. Esse é o time do Internacional de Porto Alegre que tem aí o Rafael como artilheiro grande estrela. O Vairan Rosa e o Claudemiro Maffessoni como assistentes, os 3 são de Santa Catarina. O Márcio, apesar de Mineiro, tá lutando pela Federação Catarinense. Vai ficar de olho na arbitragem o Arnaldo César. É pra cor. O Paulen, jogo pra você ligado na Globo. Começa Corinthians Internacional. O Corinthians com 77, o Inter com 74 pontos. 3 pontos, 3 pontos. Uma vitória separando os dois times. O Inter saiu com a bola, o Corinthians foi pra cima e já consegue tomar. Tomou o Rosinei, tocou pro Teves. Lá vem ele. O Internacional não conseguiu passar do meio campo. Bola pro Rosinei. Olha o Corinthians chegando e um chute pra fora. Com o Nilmário Teves pedindo o cruzamento que o Rosinei não deu. Mas é pra levantar o domingo. O seu time entrou meio murchinho. Já serviu pra acender, né? Essa tomada de bola do Internacional. Glemer bateu o tiro de meta, tenta o desvio, perdigão. Brigou pelo alto, o Fernandão. Rafael Sobe escorre atrás dela. Chegou batendo pra fora da área, o Betão. Os dois times têm campanhas que justificam plenamente os dois estarem aí tão bem no campeonato. 77 pontos, o Corinthians, 74 o Internacional. 23 vitórias, o Corinthians, 22 o Internacional. 81 gols marcados. O melhor ataque, o Corinthians. E o Internacional tem a melhor defesa do Brasileirão. Tomou apenas 46 gols. Olha a briga entre o Eduardo e o Alex. O juiz deu a falta do Alex. Falta para a equipe do Corinthians cobrar no campo de defesa. Essa atropelada aí do Alex. Depois foi pro chão. Marinho bate. Recebe o Eduardo. Chegou na marcação o Ricardinho. Ele faz o lançamento buscando o Nilmário. Revelado pelo Internacional. Rebateu mal. O Edinho. Ela caiu pro Carlos Alberto. Saiu da marcação do Alex. Fez o cruzamento. Passa pelo Tevez. Chega no Gustavo. Se enrolou. Ainda o Tevez bateu. O Cleber defende. Tá aceso o Corinthians, Casa Grande. Tá marcando pressão. Tá tentando cortar. Logo na entrada. Todos os jogadores do Internacional estão marcados. Tomando a bola e saem em velocidade. Caras Alberto vem e o Tevez brigando como sempre. O início foi bom. O time do Internacional tenta responder. Outra vez chegou a zaga do Corinthians. Desta vez com o Marinho batendo pra fora. Impedindo o avanço do Helder Granja. Outro jogador importante do Internacional, o Helder. Aí aí pro arremesso. Tota a bola no meio pra Gavilão. O Paraguai toca um pouco mais atrás pra Tinga. De novo o Helder. Entra a tabela com o Perdigão. O Perdigão não devolveu. Prefiro o meio com o Ricardinho. Bate de canhota. E o juiz pega a falta. Falta em cima do Ricardinho. Ele armou o chute e ficou no chão. Os jogadores do Panetis dão aquela olhada pro Márcio Rezende de Freitas. Ele bateu na bola ou bateu no adversário, Arnaldo? Bateu no adversário. Quando o Ricardinho armou o chute, foi tocado, desequilibrado. Caiu em cima do lance o Márcio Aptor. Falta do Carlos Alberto em cima do Ricardinho. É perigosa. São outros jogadores que batem bem na bola. O Fábio Costa vai arrumando barreira aí pra proteger o canto esquerdo do gol do Corinthians. Com três minutos de jogo, a primeira chance do Internacional. Alex e Rafael Sobbs colocados pra cobrança. Semana passada, a criadora Alex marcou um gol de falta contra o Santos. Mais ou menos daquela posição. E parte agora o Rafael Sobbs, passou por ela, bateu o Alex. Passa perto do gol. Passa bem perto do gol. A falta cobrada pelo Alex. Tiro de meta. Volta a bola do time do Internacional, errou o Gustavo. Gavilã. Aqui no meio vai sair pro jogo o time do Internacional com o Ediglê. Aí o Alex. Bate pra frente, Fernandão. Escapou da marcação do Marcelo Mato. Chegou travando o Betão. Tinga. Domina. Segura. Vem atrás o Helder Granja. Perdigão. Devolição pro Helder Granja. Proteção do Betão. Vai tentar ganhar o tiro de meta e consegue. Se o Bonita está ligado... Falcão, o Internacional também está. Parece em estilos um pouco diferentes. O Internacional segura um pouco mais a bola. É, o Internacional tem um pouquinho mais de toque no meio. Por causa desse jogador perdi, eu toco um pouquinho mais. Tinga de tocar também. E o Corinthians vai pra cima. O Internacional tem um bom poder de marcação. E tem que fazer a bola dar um pouco mais. Quando você fica com a bola no pé demais, você facilita a marcação. O Tedes faz uma boa marcação. O Neymar ajuda. Mas quando passa dos dois, conhece a dificuldade de fazer essa marcação. E aí que tem que entrar, talvez, um toque de bola um pouco mais rápido. Lember bate a bola pro campo de ataque. Betão toca de cabeça. Eduardo. Ele domina. Vai receber a marcação do Perdigão. O Internacional aperta a saída de bola e toma do Eduardo. Ricardinho. Tinga. Dividiu. Ganhou. Perdeu na sequência. Carlos Alberto veio buscar. Protege bem. E sofre a falta. Falta do Ricardinho em cima do Carlos Alberto. Primeira pronta. Do Márcio Rezende de Freitas e o juiz do jogo. Chamando a atenção da falta feita pelo Ricardinho. Falta por trás. Putucou ali o Carlos Alberto. Eduardo. Veja como os dois times estão atentos ao jogo. O Carlos Alberto agora a pouco fez uma falta no Ricardinho. Agora foi a vez do Ricardinho derrubar o Carlos Alberto. Gustavo vai pro ataque. Não tocou bem a bola para o Teles. Tirou o Edinho. Betão. Documentos ajeitado na bola. O Rosinei tem que voltar e brigar com o Fernandão por ela. Ganhou a bola, mas depois não conseguiu dominá-la. É arremesso lateral para o time do Internacional. O Corinthians tem vantagem neste confronto pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians ganhou 13 vezes. O Internacional ganhou 9. Foram 17 empates. Esse é o jogo de número 40 da história no Brasileirão de Corinthians e Inter. Aí o Carlos Alberto. Acabala pro Eduardo. Já vem de novo o Ricardinho pra apertar. Teves. Marcado pelo Alex, pelo Edinho. O Alex ficou com a bola. O Edinho protegeu o Teves. Ela vai jogar a linha de lado. O arremesso é para o Inter de Porto Alegre. O primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Os dois filmes jogaram em Porto Alegre. O jogo foi 0 a 0. Mael Sobis. Malabarismo do Rosinei e impedimento do Teves. Foi isso que marcou o Vairão Rosa. Tá impedido, né Arnaldo? Bem marcado. Ele tava voltando. O assistente tava em cima. O Antônio Lopes não gostou. E tão batendo boca ali com Arthur Rezão. E dando uma dura também. Olha lá. Bateu boca. Fora do momento pelo Corinthians com o Bruno Tava. E tanto lançamento para o Bruno Mário. Ele sai na velocidade e vai junto com ele. O Edgley. E o Edgley botou o corpo na frente. E depois foi derrubado. O Edgley já é experiente. Tem 27 anos e tava no 15 de campo bom. Time. Da grande Porto Alegre. Fez boas campanhas. Na Copa do Brasil. Do próprio Campeonato Gaúcho. Ele e o perdigão. Bateu a falta o Klemmer. Tá tentando ligar direto. Saída de bola. O Klemmer não deu certo ainda. E essa falta aí é mais forte. O Márcio tá levando na boa. Vamos ver só a jogada que o Corinthians tenta. Boa bola pro Rosinei. Botou na frente. O Klemmer não deu certo. O Klemmer é um passo que tá levando no início do jogo. Aquela advertência verbal. Tá correndo em cima. Falando com um. Falando com o outro. Daqui a pouco. Não adianta. Mas a advertência verbal vai ter que mostrar que a torre amarela. O jogo já vai chegando a oito minutos. Vai subir mais uma vez o Fernandão pra brigar ali com a zaga do Corinthians pelo alto. Agora o Tinga recebe. Pela direita. Se aproximou o Helder Granja. Mais atrás o Gavilã. O Helder Granja se coloca à frente. O Rafael sobe e se movimenta. Acabou tocando bola de presente pro time do Corinthians. Marcelo Matos recebeu o do Eduardo. Ele de novo. Estava perto o Neymar. Ele deu um lançamento longo. Não foi pra ninguém. É só o tiro de meta para a equipe do Inter. No ano passado. O jogo em São Paulo foi 0 a 0. O jogo em Porto Alegre foi 3 a 0. E esse ano ele pode estar decidindo o título brasileiro de 2005. Matematicamente ninguém mais tem chance de ser campeão. Não é só os dois. Goiás vai pode chegar a 70 e... Não perdeu ontem. Perdeu ontem pode chegar a 76. Não chega mais no Corinthians. Tem o Fluminense. Então acabou. Matematicamente só os dois mesmo. Podem ser campeões. Aí o Rosinei. Mais aberto pela esquerda. Tevez vem buscar o jogo. Perseguido pelo Gavilã. Toca no Eduardo. Recebe de volta. Chama para o jogo. Tenta o drible em cima do Ricardinho. O juiz manda seguir. Deu vantagem. Gustavo Nery. Devolução para o Tevez. Aí não deu. O Tinga pegou. Ricardinho. É habilidoso o Ricardinho. Já estava no Paulista de Júliaí. Quis mostrar que é mais habilidoso ainda. E acabou perdendo a bola. Ela vai sobrar para o Rosinei. Se esticou todo e conseguiu o corte o Edinho. A bola volta do Betão. É intensa a briga pela bola. Ninguém tem muito espaço para jogar. Eduardo, bom drible. Carlos Alberto. Agora conseguiu pensar um pouco. Faz grande lance para o Nilmar. Tentou o cruzamento. Fez um corte. Rolou para o Tevez. Olha a batida. Ela explode na marcação. Volta para o Carlos Alberto. Chutou para o gol. Ela desvia no Alex. Grande jogada do Carlos Alberto com o Eduardo. Para fazer pular a galera do Corinthians. Vai para a Câmara do Escanteio Carlos Alberto. Toda a tensão aí dentro da área do Interpacional. Bateu o Carlos Alberto. Os dois times fizeram 18 gols de cabeça no Campeonato Brasileiro. São times bons no ataque pela bola aérea. Aí o Eduardo. Chegou o Tinga. Travou o Eduardo e cometeu a falta. Percebam quando um jogador tem futuro, né? Se nada de estranho acontecer. Garoto de 18 anos vai para cima em todas. Ele pega e vai para cima. É. E mesmo sendo um jogo muito tenso. Esse início do jogo é um jogo tenso. Os dois times muito tensos. Veja mais uma vez o gol de centros. A entrada do Nilmar em velocidade. Isso por isso está usando muito o Nilmar pela direita. Nas costas do Alex é um jogador que não marca bem. Mas é um jogo muito tenso ainda. De muito nervosismo. Vai para a conversa de falta o time do Corinthians com o Eduardo. Olha a posição do Teres. Impedimento, é. E essa é uma jogada pensada pelo Corinthians, Mauro? É, pelo Lopes. Muito ensaiada aqui ontem. Quando tiver falta a favor, outro Lopes disse. Olha, a barreira em falta contra tem que andar. Está muito provável que quando tiver falta a favor do Inter, a barreira se adiante também. Agora, de um lado e de outro, para defender os escanteios e para tentar fazer gol, foi tudo que ele treinou ontem aqui mesmo no Pacaemburo. Vamos fazer uma pergunta para o Arnaldo César Coelho sobre essa posição que o Teres adota aí. Vem embora o time do Internacional com o Helder Granja. Segura a bola. Já está todo marcado o time do Internacional. O Corinthians também volta como o Inter. Os dois tentam evitar as jogadas ofensivas do adversário. Tinga e Rafael Sobis. Rafael Sobis e Fernandão. Tira Marinho. Volta a bola do Perdigão. Sobis. Chegou tocando na bola o Marcelo Matos. E é só arremesso lateral, está dizendo o Márcio Rezende de frente. O Marcelo Matos pediu uma falta. O juiz considerou que o lance do Sobis foi um jogo de corpo. Ombro a ombro. Então, arremesso lateral para o time do Inter. Com mais de 12 minutos do primeiro tempo. Pode partir o cruzamento do Alex. Tem espaço toda hora para cruzar. Tinga subiu. A bola é desviada. Vai pela linha de fundo. É escanteio. Deu muito espaço aí para o Alex. A zaga do Corinthians. Quase o Tinga chegou. Veja lá. Tava esperto ali o Betão para desviar a bola pela linha de fundo. Agora o Alex vai fazer a cobrança do escanteio. São quatro jogadores do Internacional na área do Corinthians. Não valeu. Ele vai chamar a atenção do Gustavo e acho que do Edinho, né? Que estão se segurando ali. Estão se empurrando e se puxando. O Betão fica na marcação do Sobis. Agora vale a cobrança do Alex. Lava ela para dentro da área do Corinthians. Fábio Costa agarrar firme. Quando o jogador, de propósito, foi falta. Foi falta. Foi falta do Edinho em cima do Teves. E essa falta aí, Arnaldo. O Bandeira pegou. Quando ela estava viajando, o Teves já estava sendo agarrado. É a reclamação que ele faz em protesto com o Martins. E o Martins. Saiu o cartão amarelo. Era o Helder Granja que estava na bola. Helder Granja tomou o cartão amarelo, Arnaldo. Bem aplicado. Você vê pela repetição da jogada. E quando o goleiro Fábio pegou a bola e chutou para frente, ele foi agarrado. Sem bola. Isso é anti-esportivo. Anti-jogo. Cartão amarelo bem aplicado. Na hora do escanteio, os dois zagueiros do Internacional vão para o ataque. Sobra para o Helder Granja a marcação do Teves. Segurou no braço. Olha o Teves aí de novo. Tenta girar. Boa bola para o Gustavo. Ficou na cara do Klemmer. Nasceu. Voltou para o Carlos Alberto. Ainda está viva dentro da área. Klemmer. Que bomba do Gustavo na trave. E o que eu falei para o Eduardo, vale em escala Casagrande. Muito maior para o Teves. Porque se vai e decide o jogo. O Teves encostou nele. Ele joga um forte do Teves. Eu acho que ele tem várias qualidades. Velocidade. É o Fies dentro da área. Mas quando ele está na boca da área. Ele encosta. O zagueiro encosta nele. É tudo o que ele quer. Ele deu a passagem. Ele se escora bem. Tocou de calcanhar. Tem a visão. O tempo de bola. Você viu que ele tocou para o Gustavo? O Gustavo já saiu na frente e batendo o gol. Quer dizer, é um jogador que você não pode encostar. E todo o zagueiro encosta. O Gustavo deu uma pancada no travessão. O Internacional respira fundo. Recupera o fôlego. Vai para o ataque. Com o Ricardinho. Bloqueado pelo Bruno Otávio. Pega a sobra com a vilã. Bate para frente o Edinho. Rafael. Aí o Rafael Sobe esbateu para o gol. Fábio Costa. E a devolução do Internacional foi imediata. Com uma bela defesa do Fábio Costa. Segue o jogo. O Internacional tem pressa. Bate a falta rapidamente. Do Perdigão para o Helder Granja. Perdigão já abriu pela direita. Recebeu. Marcado pelo Carlos Alberto. Voltando o tempo todo e ajudando a defesa. Bela defesa do Fábio Costa, hein? Subiu e com a mão direita deu um tapa na bola. Olha lá para a área. Está impedido o Fernandão. Parado o jogo. O impedimento do Fernandão. Do Lobo. A gente se vê por aqui. Super Poupança Itaú. Super Segura. Simples de aplicar. Sai de novo o Internacional com o Clemer. E a gente viu no replay ali o impedimento do Fernandão. Sem dúvida nenhuma estava adiantado. É um jogo até agora de dedicação absoluta de lado a lado, né? Os dois times correndo atrás do adversário e tentando também criar. Porque as oportunidades vão surgindo. O que é muito bom para o espetáculo. É, está bem marcado. Os dois times estão marcando, mas estão jogando, né? O jogo está bom. O jogo está sendo jogado. Bem jogado. Com chances, com bolas defendidas pelos goleiros. Bola na trave. E com a festa do torcedor. Seis finalizações já no jogo. Quatro do Corinthians e duas do Internacional. Por um jogo marcado, como está sendo, né? Tem 17 minutos. Média bem redonda fazendo uma finalização. Aquela três minutos de jogo. Aí o Rafael Sobis. Boa jogada do Elda Granja. Lindo o lance do Elda Granja. O cruzamento para o Fernandão. Fábio Costa. Bola tocou no chão. O Fábio está batendo para fazer a defesa. E já tenta ligar o Teves. Ele e o Edinho. Agora pareceu que não houve nada, né, Alonso? Agora o Teves foi para cima do Edinho, né? Não houve nada. É muito difícil marcar o Teves e apitar o jogo do Teves. Tem sempre contato físico. Mas não houve nada. Carlos Alberto tentou a jogada. Foi derrubado pelo perdigão. O Gustavo foi lá tomar a bola para o time do Corinthians. Dá pressão. Contra a saída de bola do Internacional. A falta é perigosa. Todo esse clima, todo o jogo, o resultado. Como isso vai definir o campeonato? Tudo no Globo Esporte. 15 para uma da tarde desta segunda. O Globo Esporte trazendo esses momentos decisivos do Campeonato Brasileiro. 35 metros e 70 centímetros. E a distância da bola para o gol do Clêmico. É uma baita distância. Vai bater daí para o gol o Carlos Alberto. Esperar a bola rolada pelo Eduardo. E emendou a bomba. O Tinga saiu e fez o corte. Aí pode, né, Alonso? Depois que o Eduardo bate, o Tinga pode correr para cima do jogador. Pode. Lança normal. E o Tevez, novamente, estava lá em posição de impedimento para concluir a defesa. Brigou por ela o Rafael Sobres. Muito cercado. O corte foi feito pelo Eduardo. Alex pega o passe errado do Betão. Ricardinho. Outra vez o Alex. Ricardinho já passa, vem de trás do perdigão. É para o Ricardinho a bola. Onde está o Gustavo? Aqui do lado direito, marcando o Ricardinho. E a falta foi cometida. Então, Arnaldo, ele pode fazer isso, o Tevez. Ele não está atrapalhando o goleiro, a defesa. O Bandeira não deve marcar o impedimento mesmo? Não. O fato de ele estar em posição de impedimento, não quer dizer que ele tem que ser punido. Ele está ali para confundir a defesa. Para a defesa voltar e ficar lá dentro do gol. Mas a defesa não está entrando na onda. Portanto, o lance é legal e normal. Bate e falta o Alex. Lá para a área. O toque de cabeça do Ediglê. Fábio Costa lá em cima. Agora, ele obrigatoriamente, quando a bola for lançada, ele tem que correr aqui para a entrada na área. Ele tem que mostrar que vocês dizem que não quer jogo. Olha o Nilmar. O Márcio foi lá para perto e manda o Nilmar levantar. Considerou que não houve nada. Só um choque. Só tiro de meta. O Ediglê aproveita para dizer que toda hora os jogadores do Corinthians estão se jogando. Mas não houve nada mesmo. O Márcio estava atrasado porque foi um contra-ataque rápido. O Nilmar forçou uma passagem. Houve um choque. Portanto, o jogador é legal. E o Corinthians faz bem essa saída do que faz o Kopp. Porque na frente tem o Tevis e o Nilmar. Dão jogadores de muita velocidade. Então, ela só deixa o perdigão atrás, que é lento. Gavilã, que é lento. E a do é grande, que não é um grande velocista. Tem que fazer o próximo. Mete velocidade. O Tevis domina bem. E cria muita dificuldade. Agora o Internacional tenta atacar. Rafael Sobbs. Boa bola para o Tinga. Tentou a devolução para o Rafael. Foi bloqueado pelo Bruno Tavio. Eu acho que o Internacional está fazendo uma boa partida. Mas está errando. E na minha opinião, é de querer entrar na área para finalizar. Agora o Tinga pegou uma jogada com o Rafael Sobbs. Clara, para bater o gol de frente para a área. Ele quis devolver para dentro da área novamente. Isso aí o Inter está fazendo toda hora. Ele está tentando enfiar as bolas. Sendo que está clareando ali na entrada da área para bater o gol. É uma arma importante. Principalmente porque está jogando fora do caso. E dificilmente consegue arrumar um espaço. E o chute mais perigoso foi o do Rafael de fora. O que o Fábio Costa pegou. Aí o Betão jogando a bola para frente. É bem verdade também que para o Tevez e para o Nurmagd. De vez em quando chegam os tijolos. Eles têm que correr atrás da bola. Precisam se virar para dominar a bola. Quando conseguem. Olha o Alex. Ganha um escanteio. Ou o lateral. Só o lateral. Foi bloqueado bem pelo Eduardo. Vai fazendo uma boa partida também o Eduardo. Todo mundo atento. Olho vivo ali no jogo. Vamos chegando a 21 minutos com 0 a 0 no placar. O Fernandos movimenta lá dentro da área para receber a bola. O toque de cabeça foi do Betão. E o Fábio Costa fica com ela. Vai ligar de novo o ataque o Fábio. Para o Neumar dessa vez. Foi muito forte a bola. Mas o Neumar corre. Chegou o Ediglê. E bateu para fora do jeito que deu para bater. Agora o Corinthians aqui vai subindo todo por campo de ataque. Recebe o Eduardo. Carlos Alberto. O Eduardo passa pelas costas dele. Carlos Alberto tenta jogar no individual. Não teve espaço. Trabalha de novo com o Eduardo. Já estava impedido o Carlos Alberto. Ali na frente do Bandeira. A marcação do impedimento do Carlos Alberto. O Globo. A gente se vê por aqui. Skol. Nova tampa long neck. Só ela abre fácil. Outra vez o impedimento foi bem marcado. Ele não sabia que botou a mão no rosto ali do garilão. Para se proteger. Para impedir a chegada lá. Isso pode fazer a nota. Botar a mão no rosto. É uma jogada perigosa. Mas pode. Agora o lance anterior de impedimento ficou bem claro. Quando o momento do lançamento. O assistente está certo e levantado. Desde o que tem a batida na cabeça do ganador do Internacional. Não tira a posição inicial de impedimento. Portanto bem marcado. Domínio Internacional com o perdigão. Gavilã tentou o passe. Foi bloqueado pelo Rosinei. Bruno Otávio tenta ligar o ataque do Corinthians. Aí o Gavilã joga para fora. Aí o técnico Antônio Lopes. Vamos receber o lateral. Vamos receber o lateral do Afonso. Vamos lá. E não é, Pedro. O que é o Nymar mais aberto ali. Que é o Nymar correndo lá para o fundo do campo pela direita. O que pede também para o jogador aparecer um pouco mais. É um jogo desse. O jogador tem que ter muita personalidade. Porque tem muita pressão. Está jogando praticamente o título que é o Manu Brasileiro. Tem muita gente que se esconde. Não quer a bola. E aí o Otávio diz o bem. Tem que aparecer para jogar. O time do Internacional recupera. O Fernandão vem buscar. Helder Granja passa pela direita. O Tinga já vai abrir. O Fernandão está mais perto ali do Helder. O Rafael Sobbs é o mais adiantado dos jogadores do Internacional. Helder encara a marcação do Gustavo. Tocou a bola para o Fernandão. Acabou batendo muito forte nela. E aí o Muricy Ramalho. Só o Muricy e o Abel do Fluminense. O Abel Braga. Estão nos seus times desde o início do Campeonato Brasileiro. Desde o início do ano. Só os dois. Passou pelo Fernandão. Talvez sentindo o jogo um pouco morno. A torcida tenta esquentar. A torcida do Corinthians está em grande número. Perdigão. Bola desviada de novo. Pela zaga do Corinthians. Pelo Eduardo. É outro arremesso lateral. Rafael. Estou dividido o Marinho. A boleta fica com o Rafael Sobbs. Perdigão. Ficou no chão. Foi falta do Carlos Alberto. O Márcio pede calma para o Carlos Alberto. O Carlos Alberto virou de costas. Assim como... Quem não gostou da marcação. Não achou que fez falta não o Carlos Alberto. Mas houve falta sim. Ele entrou de forma atabalhoada. Derrubou o adversário. E o Márcio em cima com o todo. Está bem até agora o Márcio. Ricardinho. Trabala a bola com o perdigão. Lá para dentro da área. A Tinga chegou em posição normal. Ela toca no chão. A defesa deu um bom ali. E olha no posto ali. Tem uma de armador. Está lançando bem. Se sentiu com moral. Tinga esperou a bola passar para dominar. Não quis cabecear. Não conseguiu cabecear. Agora a defesa do Internacional. O time do Internacional ia perdendo a pós-tebol. Logo um toque de mão do jogador Fernandão. O juiz parou para marcar a falta. Os dois times já fizeram 70 jogos este ano. Os dois times conseguiram 39 vitórias este ano. A diferença pequenininha é em números de empates e vitórias. O Corinthians empatou 16 e perdeu 15. O Inter perdeu 15 e empatou 16. O Inter desde o começo com o Mourici. O Corinthians já teve o passarelo ao Márcio. E agora tem o Antônio Lopes. 9 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. O Lopes no brasileiro. 8 vitórias, 3 empates e só 2 derrotas. Ficou no chão o Rafael Sobis. Preocupação para o torcedor e para o time do Internacional. Agora a bola é colocada para fora, para o atendimento ao Rafael. Você percebeu algum lance mais maldoso, de falta, alguma coisa? Maldou o lance aí, ó. Foi uma jogada dividida com o Marinho, que ele levou a pior. Canela com canela. Sem falta. Normal o lance. É, mas a trombada acabou não sendo muito agradável para o Rafael. Já baixou a meia, pelo jeito, foi uma pancada só mesmo. Para ser atendido aí o artilheiro do Internacional. Jogou no Corinthians, final de 2000, né? Final de 2001, praticamente um ano. E não quer dizer de jeito algum por que que saiu do Corinthians. Pergunte aos dirigentes por que saiu. É, ele alega que houve um desentendimento dos dirigentes do Corinthians com o procurador dele. E aí ele até conta uma história que fugiu da concentração. Diz para os colegas, inclusive o Rosmey, o Betão, o Eduardo. Diz que é na lavanderia e não apareceu mais. Foi em 2001 que ele saiu do último ano. Devia ter bastante roupa para o Rafael. Ele e o Tinga são os dois... Roupa suja, né? Poxa vida. Ele e o Tinga são os dois únicos gaúchos deste time do Internacional. Aí o Nilmar. Boa bola para o Tevez. A devolução para o Nilmar. A batida do Tevez não pegou muito forte. Ela foi embora. É o artilheiro do Corinthians no ano. Fez 29 gols. O Rosmey fez 13. O Corinthians já marcou 131 na temporada. Marinho. Eduardo. Agora, de vez em quando, o Corinthians também não joga essas bolas do Tevez e do Nilmar sem olhar. É, eles apostam a velocidade do Tevez e do Nilmar. Marinho no domínio de bola que tem o Tevez, né? Então, esse chutão, eu acho que está abusando. É, os dois times, na realidade, eles estão abusando de pular o meio-campo. É, do jeito que está jogando, não precisava entrar com 11 para cada lado, não. Não entrava 5 para cada lado porque o meio não pega na bola. Só está na marcação. Eu acho que o jogo tem que ser mais jogado. O Fábio Costa pega e chuta para lá e o Clemer chuta para o lado de cá. Acabou de acontecer o lance do Clemer. Ela foi direto para o mão do Fábio Costa, que devolve lá para o campo de ataque. Essa do Fábio vai mais pelo alto buscando o Rosinei. E saiu o primeiro gol na rodada deste domingo do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Dias faz para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro 1, Curitiba 0. Importante para o Atlético perder esse jogo. Matematicamente está lá abaixado. Está vencendo o jogo. Vai ficando ainda com oxigênio o Atlético Mineiro. Às vezes, né, que é esse chutão dos goleiros. É culpa do topo dos goleiros, vai lá. Vamos ver a jogada do Gustavo. E está todo mundo mesmo, né? Não passa a bola pelo meio-campo. E muitas vezes, o único jogador do meio-campo não aparece. Isso mostra muito a tensão do jogo. Eles não querem a bola. Eles querem, quando tem a bola, chuta para frente, para evitar de perder a bola. E ser responsabilizado, de repente, por um gol que vai tomar. Então, tem muita falta de confiança no meio-campo. O que possibilita o balão do goleiro, que não é bom. Nilmar sofreu a falta. O torcedor do Corinthians ficou bravo. É, às vezes, pode acontecer também. Além de opção, o jogador do campo sentir que é melhor jogar a bola para longe da área. Essa, agora, o Corinthians vai jogar para dentro da área do Internacional. É um lance forte do time do Corinthians. O Eduardo na bola. Está lá o Tevez de novo. Impedido, é. Quando parte, ele volta. Sai do gol. O Câmara e dá um soco nela. A hora que a gente puder, com a câmera do impedimento, de repente, mostrar o Tevez, como ele fica adiantado. E quando sai a batida da falta, a cobrança da falta, aí sim que ele volta. E sai o cartão amarelo para o Ricardinho. O que que, meteu a mão na bola? Ricardinho tentou levar a bola com a mão para enganar o juiz. Aí o Márcio disse que isso é atitudão de esportiva. Foi e deu o cartão amarelo ao Ricardinho. Agora, depois do cartão amarelo, não precisa olhar para o Ricardinho. Dizem que está de olho. E querer, entendeu? Isso aí é que provoca a reclamação do treinador. Agora o Anselmo da Costa, o quarto árbitro aqui, acho que vai trabalhar mais do que o Márcio, né? Porque de um lado é o Muricy e do outro lado o Lotto. A cada momento, um ou outro reclama. O Muricy reclamou do cartão aqui, Kleber, e foi advertido pelo árbitro. E o Márcio, olha, na próxima você sai. E o Ricardinho, eu vou dizer, porque o cartão amarelo dele está fora do próximo jogo, que é contra o Palmeiras, lá em Porto Alegre. Agora, a matada de bola do Márcio Rezende Feitos, quando ela voltou para o lugar, na moral, ele pode falar que está de olho. Embora o Arnaldo não pare. Vai aí a bola, o time do Corinthians, bola lançada para fora. O Arnaldo pegaria com a mão, né? Deixa isso para lá. 30 minutos, como a gente se vê por aqui. Vivo, escolha de 29 milhões de clientes. Bora, Arnaldo! Bola lançada de novo para o campo de ataque do Internacional. Está ficando pouco a bola nos pés. Nenhum dos times está ficando muito com a bola no pé. Todo mundo já pega e liga direto, olha. Vem a bola do Rosinei para o lado direito e para o Eduardo. Aí ele segura um pouco mais. Agora o Corinthians vai trabalhando jogada com o Nilmar. Leva a bola, Nilmar. Muito marcado, perdeu o equilíbrio, perdeu a bola para o Ediglê. Aí eles vão matar os atacantes. A articulação não joga em nenhum lugar. O Tinga não consegue jogar, o Perdigão não joga. O Gavilã bota a bola para frente. O Ricardinho não parece o jogo. E do outro lado, o Corinthians também. O Rosinei que articula bem, chega de trás, não consegue chegar. O Carlos Abertos, enfim. É um jogo de chutão. Agora vai dominando lá pelo lado esquerdo do time do Corinthians, o Marcelo Matos. Gustavo. Carlos Alberto. Foi mais ao meio campo para buscar a bola e tentar. Aí faz a abertura por Eduardo. E aí na boa, vai tentando articular a jogada do time do Corinthians. E aí, já parte o lançamento para o Tevez. Claro, pode dar certo, tem dado certo. Do jeito que os outros, que as defesas estão marcando, fica complicado para os atacantes. Olha aí, que união é aquela. Ela é em camisa da Argentina e camisa do Corinthians. Quando você imaginava que ia ser assim? Por causa do Carlitos Teres. Sempre em cima do Fernandão. A bola do Internacional, ele tentou ajeitar de cabeça, não deu de novo. É o artilheiro do Internacional no ano, o Fernandão, com 25 gols. O Rafael Sobbs tem 24. O Jorge Wagner, que está fora, tem 17. 113 gols fez o Inter na temporada 2005. O campeão gaúcho. Eu estou achando que o Inter está se perdendo nesse chutão aí. Porque ele está entregando a bola. Ele está jogando para o Fernandão, para o lado de cabeça. Às vezes o Fernandão ganha, mas a bola cai no zagueiro do Corinthians. E começa a articular. O Corinthians está começando a articular a jogada. Não está finalizando. Mas está começando a ficar com a bola no pé e armar a jogada. E o Internacional chutando para frente. Está jogando muito o Inter, correndo atrás do Corinthians. Marcando, olha o Carlos Alberto. Boa bola. Passou pelo Cossinei. Chegou o Eduardo. Levou por muito. E aí o Carlos Alberto está impedido. O Internacional está deixando o Corinthians ficar com a bola. E aí vai correndo atrás. O Corinthians vai se armando, vai se organizando um pouco melhor. Agora, essa bola que está na cabeça do Fernandão, nota que ele vai sempre se colocar onde está o Rafael Sobbs. Qual é o objetivo? Bola na cabeça do Fernandão, daquela famosa casquinha para o Sobbs tentar em velocidade. Por enquanto, não deu o resultado. Hoje, depois do futebol, o Fausto Silva de volta, comandando o show de atrações do Domingão do Faustão. Olha o Rafael. Agora trabalhou. Lá na direita, o cruzamento foi forte do Fernandão. Perdigão corre. Evita saída e acaba no lucro absoluto. Ganhou o arremesso lateral. Valeu o esforço do Perdigão. Arremesso lateral para o time do Internacional. E o Ricardinho está ouvindo um monte ali no Morissi. Alex. Ricardinho. Passou o Alex. Boa bola do Ricardinho para ele. O cruzamento pelo chão. Afastou o Betão. Vem chegar no reboteado. E o Grão já chegou batendo. Desvio em um, em outro. E fica macia para o Fábio Costa. Torcedor fica ligado no futebol da Globo. Navega pela internet. Depois desse passe ruim do Fábio Costa. Participa com a gente aos 33 e meio. Qual o time tem o melhor ataque? O Pedro Augusto de Piracicaba quer saber. Tem números aqui. Em números. 131 gols do Corinthians. 113 o Inter. Fernandão 25 no ano. Sobis 24. Teves 29. No Brasileiro, 20 jogadores do Corinthians já fizeram gols. Olha o Nilmar tentando chegar. Saiu bem para fazer a marcação, para fazer a cobertura. O Edinho e a pasta. O Corinthians marcou 81 no campeonato brasileiro. E o Internacional 69. Quem tem o melhor ataque, Casagrande? Nos números é o Corinthians. Mas a qualidade dos jogadores é parecido. A característica do Teves é diferente da do Fernandão. Mas são dois ótimos jogadores. E o Rafael Sobis com o Nilmar se equivalem. Eu acho que os dois ataques na qualidade são parecidos. Nos números, o Corinthians fez mais. Você preferia meter bola para quem vota? O Teves e o Nilmar, eu acho que tem uma qualidade um pouco superior a um dois jogadores do Inter. Vem embora o time do Corinthians com o Eduardo. Chega bem o Tinga, antes do Carlos Alberto. Olha o Fernandão com o Ricardinho. O Tinga já abruta na esquerda. O Ricardinho resolveu parar, puxar. Nessa bronca do Muricy, o Fernando Becker está bem pertinho ali. Não foi para o juiz, não. Foi para o Ricardinho, né, Fernando? É, para o Ricardinho também já sobrou até para o Rafael Sobis, que anteriormente quis dar um passo de calcanhar. E o Tinga estava aberto lá pela direita, pedindo bola sozinho. Para quem olha de fora, o Muricy é gozado no banco. Pois é, num jogo como esse, em que existe muita marcação, existe assim, o jogador que hoje está pegando o fio, que a solta pegando o fio, não dá para ficar com a bola no pé. É. Porque vai receber uma, tem que tocar, aparecer para o jogo, sair da um, dois, toques. E o Muricy, nesse caso, tem razão em relação ao Ricardinho. Ficou com muita bola no pé, roubaram o dedo. O lateral esquerdo do time dele, não acha engraçado. Não acha. O Ricardinho, nessa hora, sonha em ser destro. Não ser mais canhoto para jogar aqui desse lado. E o curioso, o Ricardinho chegou e disse, calma, professor, calma. Até essa vez ele tinha razão, o Ricardinho prendeu demais a bola. Globo, a gente se vê por aqui. É, 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 é. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa, recusa imitações. Parte de novo o time do Corinthians lá, Ferescanda, com o Rosinei. O Gustavo passou, o Rosinei prende. Vem chegando o Eduardo e o Bruno Otávio, pelo lado direito. O Rosinei também prendeu demais a bola e acabou perdendo. Aí o Gavilão trabalha do time do Internacional, o Rafael Sobbs está sozinho no campo de ataque. Se apresentou o Helder. A qualidade do passe não está boa. Nem dos esticões, nem dos passes curtos. Rebateu o Edinho. Matou no peito o Helder Granja. Dividiu com ele o Gustavo. E o juiz pegou falta do Helder Granja em cima do Gustavo. Hoje, depois do Fantástico, Heloisa Perce e Ingrid Guimarães vão pintar na área. Sob nova direção. Vai para a cobrança Gustavo Nery. Torcida do Corinthians resolveu jogar. E o time vai junto com o Carlos Alberto. Recebeu do Nilmão o cruzamento. Gol! Do Corinthians! Uma bola cruzada pelo Carlos Alberto, que recebeu um grande passe do Nilmão. Ela desviou na zaga e o Tevez bateu. Antes dela entrar, é de Tevez. Camisa 10. O Corinthians abre o placar. Trabalhou bonito agora com o Nilmar, com o Carlos Alberto, com o passe de pé para pé. Tevez manda para o fundo do gol! Tevez, camisa 10. 19 gols do campeonato brasileiro. Vida o torcedor do Corinthians. Sai na frente o Corinthians. 1 a 0. E o Pacaembo vira a festa, vira a festa branco e preto. Embora o time do Inter respondendo, respondendo mal. Agora é uma jogada, né? Uma jogada. Movimentação do Nilmão, passou o Carlos Alberto. Deu sorte, deu sorte, matou no zagueiro. Mas uma jogada. Foi só, foi só jogada. A jogada tem feito. Não vai no jogador de pensar. Tem arranque, vem para o meio. E você procura ter uma tabela ou alguém. O Carlos Alberto entrou muito bem. A jogada não tinha que entrar de trás, que estava sempre uma vantagem. Porque ele está normalmente desmarcado. Era o sorte, é verdade. Mas criaram uma situação de gol. E criaram porque o Corinthians parou de dar o chutão, e o Inter no final deixou o Corinthians criado. E eu fui centroavante. Jogo desse tipo, assim, esse gol sem goleiro, a bola em cima da linha, é uma delícia fazer. Não dá trabalho? Não dá trabalho, não dá trabalho. Sem esforço, é bater e correr. Lá vem o time do Corinthians com o Tevez. Ele traz a bola, tentou a batida, chutou em cima do Edgler. O gol provoca a torcida do Corinthians no Pacaembu. São mais de 30 mil pessoas fazendo festa neste momento. E o Corinthians cresce no jogo, vai embora para o campo de ataque com o Eduardo. Nilmar. Vai para o jogo. Cruzou, bateu, direto o Cleber pega. O resto agora o Internacional, botar os verbos no lugar. Se conseguir fechar os ouvidos para essa festa da torcida corintiana. E tentar a mudança da história. Com quase 40 minutos, 1 a 0. Pega aí, Marinho. O Corinthians está indo com esse resultado a 80 pontos, voltando a ficar 6 pontos à frente do Internacional, com 6 pontos a disputar. Ou seja, 1 ponto conquistado pelo Corinthians, significa o título brasileiro, se esse resultado for mantido até o final do jogo. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Coca-Cola Light, a vida você quem faz. A bola desviou no perdigão, a hora que o Carlos Alberto deu o toque, aí o Muricy anda de um lado para o outro, o Antônio Lopes continua gritando e a torcida se agitando. Olha o Carlos Alberto. Nesse momento do campeonato, os pontos conquistados nessa rodada aqui estão deixando a seguinte classificação do campeonato. Não é à toa que o Bolsonaro Corinthians está fazendo essa festa toda. O Corinthians tem 77, o Internacional está indo a 80, o Internacional está ficando com 74, o Goiás com 70 e o Fulminês com 68. A briga pela Libertadores também, com o Palmeiras que tem 64, o Fluminês e o Goiás e o Palmeiras brigam por duas vagas na Libertadores. O Corinthians e o Internacional já estão. E a briga pelo título, o Corinthians está dando mais um passo. Mas tem bola para rolar ainda. Nem o Internacional. O Tinga tocou para o Sobis. É um time perigoso, é um time que sabe tocar. Vai embora o Sobis, tenta levar para o fundo, fica um pouco longe do gol. Trabalhou bonito, tocou no perdigão, o cruzamento, o Tinga se antecipa. Mergulhou o Marinho, foi falta. Foi falta do Betão no perdigão, não foi não, Arnaldo? Foi falta. Ele adiantou a bola, o jogador do Internacional, o Internacional roubou a bola e aí chegou atrasado o Betão e fez a falta. Mas você vai vendo a repetição. Mesmo aquele toquinho que parece ter dado na bola, não tira a falta não. Um toquinho na bola e no jogador. Ele chegou um pouco atrasado. É, portanto, uma falta perigosa para a equipe do Internacional cobrar. De novo estão ali o Rafael e o Alex. Teoricamente, melhor para quem bate de pé direito, é o Rafael que bate em cima da barreira. Ela voltou, é do próprio Sobis. Rafael Sobis, dominou, cruzou, bola para a área, passa pelo Tinga e vai embora pela linha de fundo. Toda essa festa, essa vibração da torcida do Corinthians. O gol do Tevez que está voltando ao time. A expectativa que o Internacional vai ficar depois do jogo. Todo esse clima, esse ambiente. A queda do técnico Nelsinho Batista no Santos. Tudo isso para você amanhã, 15 para 1 da tarde no Globo Esporte. Vem embora ao time do Inter. Perdigão. Joga no Ricardinho, disparou o Eldengrange lá pela direita. O Juiz marcou a falta. Acho que o Muricy vai perder a paciência rápido do Ricardinho. O Ricardinho segurou demais a bola. Agora o Eldengrange estava passando sozinho o clima, só dá uma estica, dominou a estica na direita. Ele carregou demais. Correu com a bola, tudo bem que sofreu a falta, mas correu com a bola, freou o contra-ataque. Vem o Internacional, Vinha, tentou a jogada o Alex. Não vai conseguir alcançar o Nilma. Em São Paulo, o Internacional não ganha do Corinthians desde 1997, quando ganhou por 3 a 1. Nos últimos 3 jogos, e foram só 3, o Corinthians ganhou 2 e houve um empate. Olha o Inter. A Eldengrange na dividida, Tinga e Tevez. Vê se a torcida do Corinthians gosta disso. voltou para marcar, aí apareceu a bandeira argentina na arquivacal. Tinga. Tomou de novo o Teres. toca a bola do meio para o Carlos Alberto, grande chapéu do Carlos Alberto, do Ediglê. Bota a bola na frente, pela esquerda o Gustavo, pela direita o Nilmar. Ele toca para o Nilmar, tentou dominar, driblando, foi feliz o Alex para dar um toque e impediu de armar o pé esquerdo para chutar o Nilmar. Eduardo. Chegou o Perdigão cantando e não conseguindo, conseguiu botar para o lateral. Sentiu o Internacional ou o gol, Falcão? Sentiu. Então, não joga bem na articulação, teve apenas uma chegada do Sobbs, corre atrás de um do Corinthians, aproveita bem a jogada de velocidade. Também não teve grande chance de gol, é um jogo muito equilibrado, mas o Corinthians levemente melhor. Bate o arremesso Marinho. Tocou a bola no Carlos Alberto, ele ficou no chão. Fez falta. Está jogando bem o Carlos Alberto. O Corinthians se assentou mais ao longo do jogo. Se assentou. Quando parou de fazer o chutão que estava entrou naquele jogo do Internacional nesse balãozão aí, começou a tentar jogar a bola, o Carlos Alberto está bem na partida, o Teves tem que ser idolatrado pela torcida, mesmo que é um jogador que briga o tempo todo pela bola. Então, por isso, acaba o primeiro tempo vencendo a partida e jogando melhor, o mais organizado. O Internacional, o primeiro tempo todinho, abusou da jogada aérea que não funcionou em nenhum erro. O jogo vai até 46 minutos, bola lançada de novo na mão, no pé do Betão. Fica o Corinthians e o Betão erra o passe. O Arnaldo César Coelho, você estava preocupado com o Márcio Rezende de Freitas? Está menos preocupado agora? É porque já passaram 45 minutos. Mas o jogo está difícil, brigado, mas de forma leal. Dois cartões amarelos apenas, o Márcio muito bem, está falando pouco do que é legal, porque quando o Márcio começa a falar muito e bater boca é ruim para ele. Está legal o arbitral. Fim de primeiro tempo no Pacaembu. Um para o Corinthians, gol de Tébis. Zero para o Internacional. É a briga pelo título brasileiro de 2005. E o show do intervalo. O Corinthians, um Internacional, zero. O Gustavo recebe aqui pelo lado esquerdo. Olha o Fernandão. Partiu para a marcação. É a atitude aí que o Tinga contou que o Muricy pediu para a equipe. o Gavillon faz o lançamento. Não é bem essa a atitude. A reposição de bola para o time do Corinthians, matematicamente, o campeonato não acaba hoje. Vai ser difícil correr atrás, com seis pontos. O Internacional ainda pega na sequência do campeonato o Palmeiras e o Curitiba. O Corinthians pega a Ponte Preta e o Goiás. Todo mundo é adversário difícil. Agora o Corinthians precisa de mais um ponto apenas. Carlos Alberto. Abriu, bateu. E ela passa com perigo perto da trave direita do Clemen. Belo lance do Carlos Alberto. Uma das diferenças do primeiro tempo, principalmente do Carlos Alberto. Até sido uma atuação brilhante, né? Uma atuação brilhante, mas foi muito mais do que o Ricardinho, que executa no Internacional a mesma função. O Ricardinho é um jogador que bate bem de fora da área. Não deu nenhum chute. Mas o Alberto já deu vários e participou mais do jogo. Olha o Internacional com o Rafael Sobis. Grande esperança da torcida gaúcha, da torcida colorada. Tenta o perdigão, fez o cruzamento, ganha o escanteio. O Cleber não reinicia o segundo tempo, o time do Gander lançou a bola para trás. Por isso que o Arthur mandou voltar. E a regra é clara, tem que ser para frente, nunca para trás. Mas foi por isso que eu sei que a gente está falando. Vocês estão de brincadeira comigo? Sair para trás não dá, né? Vem para a compra de escanteio o time do Internacional. O Alex na bola. Lá vai ela para dentro da grande área do Corinthians. Fábio Costa saiu, fez a ponte e deu um soco na bola. Bolinha pintou na tela, o Vasco faz 2 a 0 com o Moraes. Vasco 2, Paysandu 0. O Paysandu perdendo esse jogo, ele só pode chegar a 47 pontos. O Figueiredo já tem 47. É que o Paysandu tem 12 vitórias. Olha aqui, vem a bola do Neymar. Olha o gol do Tevez, olha o gol do Corinthians. tudo lindo, né? A jogada do Neymar, do Tevez e a defesa do Klemer. Volta o time do Internacional depois de tomar o susto. Ricardinho toca a bola para o Evergranja com 2 minutos e meio. Já tivemos bons lances no segundo tempo. Ricardinho tenta ganhar para o Notável, não deixa. Neymar mudou de lado, está aqui pelo lado esquerdo agora do ataque do Corinthians. É a sombra, né? É a sombra. Sobe-se. Toca a bola para a subida do Alex. Vem de trás o perdigão. Fez a jogada como o Fernandão tentou o toque de primeira para o Rafael Sobe-se e a defesa tira. Eu acho que foi uma mexida mesmo do Lopes. No primeiro tempo, o Mar ficou lá na ponta direita, bem aberto. Olha o time do Internacional chegando com o Rafael Sobe-se e bateu para o gol! Gol! Rafael Sobe-se do Internacional! Recebeu do perdigão, bateu firme na bola. Grande chute, grande gol do Rafael Sobe-se. Na marca dos 3 minutos, bate firme de pé de leito, manda a bola para o fundo do gol! Rafael Sobe-se, 19 gols no campeonato brasileiro. O camisa 11 do Internacional empata o jogo. Mateu de fora, que golaço, hein? Então, era uma arma que o Internacional tinha que ter usado desde o início do jogo ao invés de esse chutão que continua dando para cima e para baixo, pulando o meio campo. É o segundo chute de fora da área do Internacional, fora aquele de falta, os dois do Rafael Sobe, os dois perigosos, um foi gol. Então, é uma arma que quem joga fora de casa tem que utilizar, principalmente com quem jogador que bate bem na bola. No pé esquerdo, tem que fazer o pé direito, mas é um jogador que está em grande fase. E esse jeito, o porém, mexeu, colocou o Nilmar mais enfiado com o Teixe, foi até por o Nilmar, jogou lá na ponta direita, longe do Teixe, e na primeira bola do jogo, que ele se aproximar, saiu essa tabela que deve sair da cara do gol. Um a um, torcedor do Internacional comemora, torcedor do Internacional faz a festa dele aqui no Pacaembu, torcedor está colocado bem pertinho do gol do Fábio Costa, à esquerda do gol do Fábio Costa. Um a um, e para a felicidade do Internacional, começa o primeiro, o segundo tempo com o gol de empate, deixa tudo igual de novo. E a moral que deve dar esse gol, porque o Corinthians é acabado de perder o gol frente a frente, uma jogada fantástica do Nilmar, do Teixe, bateu, o Klemmer pegou no contra-ataque, o Internacional empate. Então são duas situações que eles dentro do campo assim, opa, acho que a sorte está com a gente. Exatamente, isso era a bola para definir o jogo, a bola do Teixe. Se você jogar quatro bolas para o Teixe daquele jeito, ele faz três. É, se ele faz o segundo, mata, moralmente, o Internacional logo no início do segundo tempo. O jogo continua, mas mata o jogo ali. E foi um lindo gol, hein? Olha como ele limpou, trouxe, tinha espaço. Olha a curva que a bola foi, mas não dá para o goleiro nem tirar o pé do mal. Só dá tempo de olhar, como olhou o Fábio Costa. Grande gol do Rafael Sobis, ótimo jogador, com tudo para ser uma das estrelas da festa do dia 5 de dezembro, a festa dos melhores do campeonato e do jogo do dia 11 de dezembro do campeão brasileiro contra a seleção do campeonato brasileiro. Aí o Ricardinho, foi falta em cima dele. O Vasco já fez o terceiro gol lá em São Januário. Romário. Olha o Romário, o Romário esqueceu a atividade do campeonato, acaba de marcar o décimo nono. Teves, Sobis e Romário chegam a 19 gols, os três estão e mais o Alex Dias e o Borges estão a dois gols do Robson. Tá bom que a gente vai ver os dois gols do time do Vasco. E o Rosinei tomou o cartão amarelo. Cartão amarelo para o Rosinei, o primeiro cartão amarelo para o Corinthians. Olha o Internacional chegando com perigo, o Alex bateu para o gol. Fábio Costa se fortalece o Internacional, hein? O Internacional cresce no jogo, o Corinthians tenta responder com o Gustavo. Bem na marcação, o Ricardinho, tomou dele. Esse é o momento emocionado do Internacional. Essa é a hora que você tem que apertar, você tem que sair para o jogo, apertar, fazer a diferença. O jogo que vale título, joguem na sua casa ou na casa do adversário, é a hora de mostrar a força. E os dois times têm boas campanhas fora de casa. O Internacional, por exemplo, ganhou nove, empatou cinco e perdeu cinco fora de casa. Tem um ótimo aproveitamento. Só não é melhor que o do Corinthians que se eu não estiver enganado tem 12 gols marcados, 12 vitórias conquistadas fora de casa. Exatamente. Já tem 12 vitórias, o Internacional tem nove. Já deixa a torcedora corintiana um pouco mais preocupada no Pacaembu. E saiu mais um gol na rodada. O São Caetano faz um a zero. Triguinho. São Caetano um Atlético zero em Curitiba. Para tirar o São Caetano também do sufoco. Vamos ver primeiro agora os gols do... Não, não vamos ver não que é ataque do Corinthians. O Corinthians tem a bola aí para mostrar para vocês os dois gols do Vasco e vou mostrar já já. Um do Moraes diante do Romário e o Vasco está fazendo 3 a 0 no Paissão do. vai movimentar o arremesso lateral. Encostou o Carlos Alberto em cima dele o Gavilã. De novo o Eduardo vai levando por dentro o time do Corinthians. deu toda a pinta de que ia passar a bola para o Bruno Otávio mas foi muito forte. Vamos ver os dois gols do Vasco. O Vasco estava vencendo por 1 a 0 e depois fez no comecinho do segundo tempo 2 a 0. Primeiro com oito minutos os dois gols. Moraes, Romário e o Vasco fez 3 a 0 já no Paissão do. Daqui a pouco o gol do Triguinho e o gol do São Caetano contra o Atlético. Sobis tentou gerar bem na marcação Marcelo Matos dividiu o Ricardinho com o Bruno Otávio. Perdigão toca a bola no meio para a Gavilã. Tem espaço o Alex. Vai embora o Alex. Começou a jogar o Inter também. É, começou a tocar parou de dar chutão. E tem bons jogadores como tem o Corinthians para esse toque de bola. Olha o Alex vai para o fundo lá no meio do caminho se trombaram o Rafael Sobis e o Marinho bem pertinho do Márcio Rezende Freitas. Seguiu o jogo. Aí o Alex para a movimentação. 1 a 1 no placar do Facaembu. Tinga foi travado pelo Rosinei. Dividiram Nilmar e Perdigão. Ganhou o Nilmar. Dominedinho pelo time do Internacional. Corinthians sendo atacado buscando o contra-ataque. Gavilã já passamos dos 9 minutos. Sobis parou mesmo com a história do chutão internacional. Ricardinho e aí fica um jogo mais bonito mais trabalhado. Mas bem disputado. Sobis recebe chega dividindo o Gustavo Neri. deixa a torcedora do Corinthians mais angustiada é evidente. Mas é um jogo que precisam fazer os dois melhores times do campeonato brasileiro. Disputado brigado mas pensado também. A bola bateu na bandeirinha percebeu como é flexível a bandeira. Não tem mais aquele negócio de bateu no pau da bandeira, né? A bandeira agora é o plástico. vai o arremesso lateral. Tirou o Marcelo Matos pega o Eduardo o perdigão tentou dar o voto Eduardo ganhou bem e aí o Gavilã cortou. Conseguiu o seu objetivo internacional mais longe na área mas tomou Tinga ia recebendo do Fernandão passe do Fernandão não foi bom melhor o Gustavo Carlos Alberto a torcida do Corinthians quer contra-atacar junto com o Carlos Alberto belo drible no Gavilã vai embora Carlos Alberto deu mais uma gingada entrou na área passou também pelo Edinho que conseguiu a recuperação A jogada do Carlos Alberto acende de novo a torcida alvinegra Relógio já vai chegando a 11 minutos vai para a cobrança de escanteio Carlos Alberto bola para dentro da área do Inter saiu do gol o Clemer e a dele então o Clemer está reclamando que a hora que ele ia recolocar a bola em jogo foi atrapalhado pelo Marinho pode, Arnaldo? não, não pode houve falta tem que paralisar e tira o livro indireto não pode fazer isso Carlos Alberto subiu e afastou o Alex pega o rebote o Eduardo dá até para arriscar o chute é o que ele faz Globo a gente se vê por aqui Super Poupança Itaú super segura simples de aplicar vamos ver o gol do São Caetano o gol do Triguinho lá em Curitiba Atlético Paranaense e São Caetano aí com quase 12 minutos o gol do Triguinho segundo tempo de jogo 1 a 0 para o Atlético 0 a 0 agora só Paraná e Flamengo todos os gols na rodada os lances e a cobertura completa deste super clássico aqui Corinthians Internacional amanhã 15 para 1 da tarde no Globo Esporte e daqui a pouco logo depois do futebol Fausto Silva ele está de volta com as surpresas e emoções do Domingão do Faustão vai ver diga Paulo lembrando que se permanecer esse empate o campeonato só terminará na próxima rodada se o Corinthians vencer a ponte e o Inter não vencer o Palmeiras pelo menos empatar caso contrário iremos para a última rodada para a última rodada olha o erro de saída do Gustavo porque com esse resultado a diferença continua em 3 pontos então se o Corinthians ganhar evidentemente por 6 a vantagem e o Inter não ganhar acaba como disse o Mauro para acabar na penúltima rodada com este empate o Corinthians precisa ganhar da ponte e o Internacional perder do Palmeiras ou empatar ou empatar 4 gols ou empatar precisa ganhar do Palmeiras Helder Granja vai trabalhando o Helder Granja acabou perdendo a bola para o Carlos Alberto ligou com o Tevis saiu Edinho na marcação puxa a bola joga para fora e o Maurício aproveitou para dar uma bronca ali no Helder Granja que acabou perdendo a bola Gustavo vai Gustavo o cruzamento e o bloqueio feito pelo Tinga escanteio dentro do segundo do Corinthians partiu o olho o olho aberto e a boca um pouquinho aberta também só para assistir o olho vai para a cobrança de escanteio Eduardo Tevis e Eduardo vai bater ou vai cruzar cruzou dentro da área Marcelo Matos não conseguiu cabecear para o gol e a jogada era legal não tinha impedimento Bruno Otávio agora tem com protestos da torcida mas o Caldemir uma pessoa e marcou o impedimento do Tevis Arnaldo bem marcado você vê que no momento do passo o Tevis está à frente não tem nenhum zagueiro só o goleiro portanto impedimento 10 vitórias do Corinthians 6 empates e só 3 vitórias do Internacional jogando contra o Corinthians em São Paulo pelo Brasileirão o Internacional em 85 em 90 e em 97 jogos em São Paulo agora o time do do Internacional com o Tinga toca atrás para o Alex encostou o perdigão para receber o Corinthians volta para marcar fica só o Tevis no campo de ataque o lançamento do Edgley o Juiz marcou falta do Fernandão torcida não fica 5 minutos sem gritar o nome do Corinthians lá do Colorado também se agita vibra mas não dá para fazer frente ao barulho do torcida do Corinthians como se fosse no Beira Rio aí seria a mesma coisa o som seria Colorado apenas boa jogada do perdigão tomando do Bruno Otávio dá a chance de contra-ataque do Internacional com o Ricardinho segurou menos a bola agora tocou para o Rafael Sobis esse segurou demais deu uma gingada ali na frente do Betão e acabou perdendo a bola o time do Inter repõe olha aí a torcida colorada está até em bom número a torcida do Internacional aqui no Pacaembu foram reservados 2 mil ingressos para a torcida do Inter e 30 mil para o Corinthians Alex faz o cruzamento bola perigosa pega bem o goleiro Fábio Costa Nilma teve dificuldade para dominar o Gavilhão chegou cortando o Edinho tocou no Granja olha o Tinga vai chegar o Tinga chega com ele o Rosinei Tinga segurou bem dominou cruzou bate a bola do Marinho e vai embora vai embora pela linha de fundo esse lance foi tudo normalzinho Arnoldo foi foi muito obrigado de forma legal o Tinga se ele cai é pênalti será que ele dá alguns segundos ficou uma briga sem pegar a bola o Tinga querendo ir para a bola e o Rosinei segurando para ele não chegar na bola naquele momento se ele insiste nessa jogada seria pênalti o Rosio Arnaldo vai dizer se o Tinga cai se ele daria pênalti vai para a conversa diz que eu tenho o time do Internacional bateu o Alex bola fechada lá em cima a cabeçada do Edinho para fora se o Tinga cai se ele daria pênalti eu nunca pintei se ele tivesse caído eu ia interpretar como a jogada normal o Tinga foi honesto jogador brasileiro honesto que não cavou o pênalti foi bem o ano foi bem deu um dream em você viu eu achei mas eu achei que quando não está na bola está no corpo ficou alguns segundos ali a briga do Rosinei com o Tinga sem ter a bola no meio sem ter a bola no meio o Rosinei com a frente com a linha de fundo e o Tinga de frente para a bola olha aí o Tinga recebendo de novo boa a bola para o Ricardinho tem que trazer para o pé esquerdo resolveu recuar para o Helder Granja faz o cruzamento subiu e afastou o Betão Carlos Alberto ficou no chão Carlos Alberto está valendo não aconteceu nada segue o jogo vem o Corinthians com o Rosinei tenta botar velocidade abre pela direita o Eduardo bola para ele perdigão vai cercar o Nilmar abre o Rosinei encosta de novo o Teve está na meia luz esperando bola sozinho pela esquerda o Carlos Alberto Nilmar ele viu o Carlos Alberto tentou tocar Helder Granja no meio do caminho Gustavo pega o rebote e ela vai embora pela linha de fundo sai o gol lá em Curitiba o gol de empate do Atlético Ferreira o colombiano Ferreira vamos ver o gol tempo para a gente ver o gol de empate do Atlético para a Maense é bom jogador de ferreira o colombiano faz 1 a 1 o Internacional foi o melhor do jogo em relação ao primeiro tempo sim fez o gol o Tinga está se movimentando bem entrando de trás criando esse espaço que dificulta sempre a marcação da defesa do adversário quando o jogador sai de trás Ricardinho começou a entrar um pouco mais no jogo e Alex começou bem em segundo tempo diminuiu um pouquinho porque o Corinthians começou a marcar aquele lado mas Internacional equilibrou o jogo e chegou a estar nesse segundo tempo melhor que o Corinthians o Atlético Paranaense vira o jogo lá na arena o Corinthians 2 a 1 para o Atlético o Corinthians perde de bola e fica com ela o Fábio Costa aí o Gustavo toca a bola para o Bruno Otávio que fica tocando o time do Corinthians Carlos Alberto com o Helder Grande em cima dele o Alberto consegue um drible fácil e aí uma pancada mais dura do Edinho para cima do Rosinei um tranco mais forte né Arnaldo até sem querer a falta porque o Rosinei deixou a bola passar e o zagueiro chegou atrasado e atingiu o Rosinei vamos ter conta para o Cartão cartão amarelo até agora para o Rosinei do Corinthians para o Helder Grande e para o Ricardinho do Internacional o relógio já vai chegando a 20 minutos o Corinthians tem chance de cruzar a bola na área com o Eduardo toda a atenção gaúcha toda a atenção do Internacional e a bola e a bola vai para fora é a minha grande dúvida desse tipo de lance é o quanto os jogadores ficam impedidos depois da cobrança da falta balança é um lance muito difícil o bandeirinha tem que ter atenção o árbitro não pode se precipitar e a sorte do árbitro é quando o jogador chuta para fora porque aí não tem que jogar porque o dia que saiu um gol com esse tipo de armação a chance de dar uma confusão evidente que o técnico Antônio Lopes fala dele apontando um sistema uma estratégia conforme a regra deixa montar aí o Alex fazendo o passe bola para o Sobis chegou tirando do jeito que dá para tirar o Marinho daqui a pouco depois do futebol tem Fausto Silva com as atrações do Domingão do Faustão e na sequência as atrações do Fantástico quase 21 Sobis Alex foi para o fundo cruzou a bola batendo o Marinho Sobis tentou Betão tira uma briga pelo rebote Teves ficou limpo na bola deram espaço para o Teves ele vai para cima da marcação deu bem o bote agora para tomar o Edinho Perdigão Tinga foi falta do Tinga o Falcão falou que o Internacional está melhor em relação ao seu primeiro tempo mas o Corinthians conseguiu se adaptar a esse novo jeito de jogar do Inter? não o Corinthians começou a perder o meio campo porque o time do Inter está marcando mais o Tinga está se movimentando mesmo como o Falcão falou se projetando na frente e do lado do Corinthians o Rosi nem subiu no jogo errando muito espaço está desgastado talvez excesso de jogos usou normal uma queda de final do campeonato Marcelo Matos e o Bruno Otávio estão muito lá atrás e fica um espaço muito grande que só tem jogador no Inter está controlando o jogo é, o Inter está controlando o jogo ali porque o Rosi nem e o Carlos Alberto são jogadores de ligação o Rosi nem está fora do jogo praticamente não está participando o Carlos Alberto está bem mas os outros dois estão lá atrás e o Inter está dominando o meio campo que é um risco olha o Carlos Alberto tentando chegar a bola explodiu nele depois do chute do Edinho defesa do Internacional de vez em quando dá um chute para o lado que dá para chutar esse nem foi para o lado que dá foi para o lado que ela foi a bola que escolheu agora voltou a bola ali para dentro do campo fora de hora o Marcio Rezende vem embora o time do Inter com o Tinga faz o cruzamento Rafael Sobbs tentou o domínio rolou boa bola para o Tinga no cruzamento para o Aralance perigoso mergulha para tirar o Betão a Nacional está crescendo no jogo perdigão Alex foi bloqueado em escampanha e o Globo a gente se vê por aqui Skol nova tampa long neck só ela abre fácil você viu a jogada chegou cheio de elegância bateu quando ele viu que bateu muito forte ela voltou ele foi lá de novo ele não resistiu quando ele viu ela limpinha do lugar mas ele próprio pegou o rebote cobrança do escanteio bola do Alex desviada falta do Tinga levantou imaginei o Tinga agora hein Analdo é e o Márcio vai lá chamar a atenção do cartão amarelo do Tinga que não foi uma falta desnecessária e violenta bem aplicada daqui a pouco depois do futebol o Fausto Silva vem com as surpresas e emoções de Domingão do Faustão e hoje estreia o quadro dança dos famosos no Domingão a atriz Daniela Escobar vai estar na dança dos famosos todo mundo ligado para ver esse novo o quadro do Domingão do Faustão 24 olha o Gustavo Nera que recebeu bem essa bola foi com o braço foi com o braço o Márcio Resende feitas marcou teria dominado com o braço esquerdo o Gustavo Nera torcida do Corinthians não parou um segundo ainda tempo todo junto com o time e agora mais uma falta cometida falta do perdigão o jogo já está passando de 30 faltas olha a torcida quarentena outra vez vai para a cobrança de falta o time do Corinthians partiu Carlos Alberto jogou a bola para dentro da área passou pelo Granja caiu no Nilmar bateu e pegou 19 do Inter e 12 do Corinthians vamos lá isso aqui para se tratar de uma decisão do jogo brigado do jogo disputado é um número pequeno o Márcio está deixando inclusive soltando em termos de lança mas o jogo está jogando de forma leal para ter uma ideia no intervalo que foi para o segundo tempo todos os jogadores trocaram de camisa esse é sinal que há um clima interessante jogo bem disputado dois times que não tenho muita dúvida os dois times de Fluminense e Goiás foram os times que durante toda a competição já tiveram uma boa média um bom destaque não caíram nunca demais de produção olha o perdigão tocou no Tinga boa bola para o Helder Granja sai na marcação o Betão cruzamento para a área passou por todo mundo o Fernando vai apanhar lá do lado esquerdo do ataque do Internacional Alex vai dar para arriscar bateu para o gol e ela vai embora pela linha de fundo o Globo a gente se vê por aqui Vivo escolha de 29 milhões de clientes no momento de silêncio e reflexão também observação você viu os dois treinadores o Antônio Lopes e o Muricy Ramalho e o Hugo vem aí é Lopes que acaba de chamar o Hugo para conversar ele estava olhando muito para o Rosinei deve ser a opção viu Cláudio deve ser o Rosinei mesmo e pode jogar perfeitamente na posição do Rosinei e o Hugo pode e o Rosinei não está bem na partida não no início ele roubou um pouco de bola agora ele está sumido completamente do jogo não se apresenta não aparece não rouba a bola ele está andando está com desgaste físico até estranho vai para o arremessor lateral o time do Internacional vai para o arremessor lateral o time do Internacional aí o Sobbs quando o desvio é escanteio mais um escanteio para o time do Internacional o Marinho saindo a marcação jogo muito mais igual nesse segundo tempo muito mais disputado neste segundo tempo bate o escanteio o Alex tirou o Betão bola volta perdigão brigou com o Nilmar toca de cabeça de novo o Betão Carlos Alberto boa presença do Guadelã tomou do Carlos Alberto vem o Alex é o Rosinei mesmo vai entrar o Hugo daqui a pouco no lugar do Rosinei do time do Corinthians vai ser a primeira alteração do jogo olha como tem espaço o Helder Granja agora já chegou o Teres na marcação acabou o espaço acabou o sossego vem o Gustavo também boa bola Guadinho sobe Stinha e Fernandão lá dentro da área olha o Tinga e o pênalti e aí Arnaldo ele não vai dar o pênalti vai dar uma bronca no Tinga vai expulsar o Tinga espera aí não dá o pênalti é um problema dele agora dizer que o Tinga simulou é um absurdo expulsar vamos por partes foi pênalti foi pênalti o Fábio imprudentemente tem um carrinho faz de conta que o Fábio seja um zagueiro se fosse um zagueiro não seria a pauta era só o Fábio entrando lá no alto acerta o Tinga pênalti tudo bem ele errou agora é brincadeira expulsar o Tinga exato ele vai dar uma amarela no Tinga ele simulou e estava bem no jogo por causa de um lance desse deixa tudo a perder olha o pênalti claro porque o Tinga tinha cartão amarelo o Tinga tinha cartão amarelo então ele deu um segundo cartão amarelo para o Tinga o Tinga tinha amarelo não tinha? tinha amarelo tinha sim foi o segundo e depois o vermelho olha Cléber eu nunca vi uma coisa dessa pois é absurdo absurdo uma coisa absurda o que o Barcelona ele fez independentemente de ser Corinthians ou Internacional para qualquer lado de errar ou acertar o pênalti não tem nem como o jogador se atirar naquela situação porque tomou tanta foi a trombada que não tem como cair ali não simulou mesmo que não fosse pênalti ele deu toque o Fábio já estava muito próximo dele não tinha como simular o choque era inevitável sendo pênalti ou não o choque aconteceria ali no dia como aconteceu e acho que o Arnato foi bem feliz na interpretação do lance que me pareceu já na vez que eu falo é porque você não dá o pênalti pode ser um erro uma interpretação e foi pênalti agora expulsar o jogador porque o Tinga inventou tentou iludir o juiz aí é demais diga Fernando e o Muricy ficou incontrolável inconformado aqui a ver do gramado de tanto ele gestipular e se mexer e vir pra lá e pra cá acabou sentindo dores nas costas vem embora o time do Internacional com o Ricardinho Ricardinho rolou bola atrás pro Perdigão o Muricy teve outro dia um problema na coluna e o Inter agora fica com um a menos dez jogadores em campo pro Internacional o Tinga foi expulso Hugo vem Hugo vai fazer a jogada aqui pelo lado direito pela meia com o Carlos Alberto Hugo que entrou no lugar do Rosinei Marcelo Matos trabalhou com o Tevez vai o Tevez tentando fazer filo o Tevez vai acabar meio dividindo a jogada ali ele e o Bruno Otávio vai mexer o Internacional a torcida do Corinthians não tá nem um pouco preocupada evidentemente com o erro do juiz tá mais a querendo empurrar o time agora e a torcida colorada louca da vida com o Márcio Rezende vai pra cobrança do Escampeio Eduardo tocou no Tevez Tevez pro Eduardo limpou abriu não chutou perdeu na sequência pro Edinho falta do Hugo o São Caetano empata o jogo faz a grande dois a dois lá numa cobrança de pênalti e a gente tem os gols já do Márcio Richards empatando e primeiro do Finazzi o Finazzi fez tava um a um o jogo aí o Finazzi fez esse gol aí dois a um pra equipe do Atlético Paranaense e depois na sequência o Danilo faz pênalti no Triguinho e na cobrança o Márcio Richards dois a dois lá em Curitiba saiu aqui alteração no Internacional saiu o Ricardinho Fernando Becker exatamente e entrou o Wellington camisa 15 jogador de marcação e saiu o Ricardinho eu ia dizer o seguinte em jogos decisivos no Pacaembu o Márcio Rezende não é muito feliz não a Casa Grande tá lembrando de 95 aquele Santos e Botafogo que o Santos até hoje reclama dos lances jogando o Clínio Vida Nacional chegando chegando bem com o Rafael Sobres rolou a bola atrás pro Alex acabou errando o alvo né Diga vem aí agora o atacante Piar conversa com o Mourinho Ramalho camisa 17 daqui a pouco o jogo do Corinthians lembrando que na quarta-feira também como São Caetano teve um jogador de discurso desde o primeiro tempo o Antônio Lopes colocou três atacantes aquela oportunidade foi um bobo hoje será um jogo Pois é aqui na quarta-feira mesmo que o jogador não mais o Corinthians não conseguiu empatar o jogo perdendo o São Caetano hoje tá empatado no momento em que o Inter tava bem no jogo então a quebrada no Internacional tava melhor na partida os seis dois já tinham se alertado que o Internacional tava melhor cria um desequilíbrio técnico no jogo que a expressão do Tic o Tic era o principal jogador do Internacional que tava querendo espaço tava se movimentando tava no jogo acostumaram a jogar decisões um jogador importante no Internacional talvez o melhor jogador do Inter na competição aí o nível técnico mas de qualquer maneira o Internacional continua atacando e esse jogador aqui é de área muito bom jogador com muita experiência jogou no mais sanduíno boca do Teves olha o chute pro gol Mavis com o Bruno Otávio pegou bem o Klemmer olha aí o Klemmer fica bravo porque não pode dar esse espaço que deram pro Bruno Otávio olha aqui uma defesa do Klemmer a torcida do Corinthians levanta o Hugo bate o escanteio Teves domina o Hugo abre mas tava impedido o cruzamento do Teves mas afasta o Wellington joga pra frente e o Muricy foi inteligente viu Klemmer na alteração ficou mais ligeiro ele tá com 10 jogadores ele colocou um jogador no meio campo pra marcar não adianta ter o Fernandão a jogada aérea não vai ser útil ele precisa de velocidade ele vai sofrer o ataque do Corinthians que vai ter um jogador um jogador a mais e mais um atacante e vai arriscar o contra-ataque com o Sobis e o Yard e o Wellington chega também é uma jogada de ficar muito atrás vem embora o time do Internacional com o Alex faz o cruzamento conseguiu cortar o Marcelo Marques mas de todo jeito pensou bem mesmo o Muricy ele ficou ele ficou com a marcação do Wellington ali no meio e com os dois rápidos na frente o Yard é um jogador escolhador experiente se mexe bem tem uma leitura boa do jogo vem embora o time do Internacional é um grande jogo bem disputado com todos os ingredientes uma torcida espetacular fazendo festa erro de juiz gols marcados nas duas etapas do jogo mudanças de jeito de jogar primeiro tempo Melão Corinthians segundo Melão Internacional Kleber para você curtir tudo isso amanhã 15 para uma da tarde um gol esporte com os personagens com os lances com tudo o que está rolando no campeonato nesta fase decisiva diga Fernando Kleber ainda sobre a substituição do Fernandão o atacante do Inter veio aqui à beira do campo pediu para sair está muito desgastado fisicamente tanto é que não treinou nos últimos dias embora o time do Internacional com o Rafael chegou bem o Hugo na marcação Marcelo Matos lançou bola no Teves dividiu o forte dividiu o forte o Edinho a bola foi foi na interpretação do juiz tocada no Teves e a bola foi para fora você chamou o Paulo é mesmo na grande o Falcão jogaram bola deve saber o que é isso faz 10 minutos terminou agora a conversa do jogo com o Paulo Lopes explicou o jogo todo para o jogo para ver se ele vai conseguir resolver falta tem que estar agora com dúvida em quem que ele ia sair e que ele ia me atirar para botar o jogo 10 minutos é força de expressão é vai expor o B uns 7 vai que é conta de mentiroso vai sair o Bruno Otávio olha vai para frente o Otávio Lopes vai para frente o Lopes tira o Bruno Otávio que é o segundo volante do time e coloca o Jô é está com um jogador a mais se ganha o jogo hoje fica um ponto do título entra Jô sai Bruno Otávio do Corinthians cobrança de falta Marcelo Matos ajeitou e bateu bateu mal do Ovo a gente se vê por aqui Havaianas as legítimas todo mundo usa recusa imitações torcedor que está ligado no futebol na Globo está navegando pela internet participando aqui com a gente desse vibrante jogo se o Corinthians perder terá condições psicológicas de conquistar o título é a pergunta que faz o Ricardo que é de Balneário Camboriú lá em Santa Catarina claro que o time psicologicamente não ficaria tão confortável mas a matemática ainda ajudaria porque essa altura é pouco provável que o Internacional meta três gols aí para assumir a liderança lembrando que nesse psicológico está o fato de que se os jogos não tivessem sido repetidos o Corinthians estaria quatro pontos atrás do U se perder o jogo aqui como foram quatro se perder aqui como você está colocando na hipótese a pergunta foi na base da hipótese é a matemática ainda a seu favor é mas eu acho que o Corinthians está num momento que ele está jogando no limite do psicológico perdeu a quarta-feira já teve briga no vestiário confusão uma derrota aqui eu acho que desmonta completamente o que está segurando o ambiente do Corinthians é a liderança são as vitórias ou são os pontos se perde aqui hoje vira uma bagunça e cresce o Internacional e cresce o Internacional tem um jogo em casa embora difícil como o Palmeiras enfim eu acho que o Corinthians não ganhar o jogo aqui fica difícil bom os resultados vão chegando os resultados finais da rodada terminou o Atlético Mineiro um Coritiba zero o Atlético continua respirando vai a 43 pontos está passando o Paysandu e o Brasiliense fica dois só atrás do Coritiba terminou o jogo um a zero para o Atlético Mineiro o Corinthians na sequência do campeonato pega a Ponte Preta no Pacaembu e o Goiás em Goiânia o Internacional pega o Palmeiras no Beira Rio e o Coritiba em Curitiba sai jogando o time do Corinthians com o Eduardo daqui a pouco vem aí Márcio Mossoró no time do Internacional vai ser a terceira alteração do Muricy vai sair o Perdigão vai sair o Perdigão vai para o ataque também o Muricy Hugo bom lance do Hugo bola dividida tira joga para frente o Gavilã aí o Yarley tenta o domínio o Yarley chegou tomando dele o Gustavo o Juiz deu falta lá no estádio de São Januário o Romário faz mais um 20 gols o Romário vamos ver o gol do Romário está no chão aqui o jogador do Internacional tempo para a gente ver o gol do Romário bola passada para ele correu e bateu 4 a 0 o Romário pode ser artilheiro do Campeonato Brasileiro botando duas rodadas seria surpreendente eu acho que sim mesmo jogando 10 ou 11 jogos a menos que os outros jogadores só na frente na verdade seria espetacular para a carreira dele com 40 anos de ser artilheiro do Campeonato eu acho que ele tem mais chance daqueles que estão disputando a liderança da artilharia que o Teves também está com 19 agora o Romário tem 20 Robson 21 Romário 20 Alex Dias Borges Teves e Sobe 19 é o vice artilheiro então pela história do Romário é aquele que está mais próximo do que pode acontecer o que pode ser artilheiro e ele perdeu 3 pênaltis nesse campeonato coisa que também não é comum se tivesse colocado estaria com 23 o relógio vai chegando a 40 minutos aqui no Pacaembu 1 a 1 já entrou Márcio Mossoró no lugar do perdigão domina o Fábio Costa na zaga do time do Corinthians o Internacional será que parte agora com tudo e mais um pouco não acho que sim é porque o empate não resolve nada para o Internacional deixa igual é verdade é um jogador que sempre pode entrar bem jogador de velocidade até um pouco tarde é verdade em 39 minutos mas jogador de velocidade arranca sempre menos e quem vai proteger é o time do Corinthians bola aberta lá na direita para o Eduardo abriu o Nilmar Eduardo prende chega firme o Gavilã está no jogo vem o Gavilã se o jogo terminar empatado se o jogo terminar empatado a diferença continua 3 pontos a favor do Corinthians o Corinthians continua com uma vitória a mais e faltam duas rodadas ou seja para o Corinthians é uma rodada a menos para manter essa distância essa diferença e aí como já disse o Mauro Naves o campeonato só acaba no próximo domingo se o Corinthians ganhar da Ponte Preta e o Internacional não ganhar do Palmeiras mas em tese o Corinthians é um adversário menos difícil do que o Internacional mas por isso eu imagino o Muricy está com tudo para o campo de ataque agora vai para o campo de ataque olha o Alex faz o cruzamento bola para a área Fábio Costa Globo a gente se vê por aqui Nova Coca-Cola Light a vida você quem faz dominando o jogo bola, bola atrás para o Marcelo Matos Carlos Alberto são seis jogadores do Corinthians nesse lance ofensivo cortou bem Edinho na zaga do Internacional Wellington não conseguiu ficar com ela o Rafael Sobres domina Betão o Corinthians ataca com seis mas segura três, quatro na defesa não vai com tudo não quer se expor ao contra-ataque também vai pensando nessa matemática o Corinthians olha o Tevez esse vai para cima gingou na frente do Alex não conseguiu ser feliz no lance porque é o outro lado da questão se para o Internacional a vitória seria fundamental ia deixar muito mais vivo no campeonato para o Corinthians o empate não pode ser desprezado Tevez leva a bola por dentro belo drible do Tevez em cima do Gavilã recebeu de volta grande passe tentou o cruzamento a zaga parou linda jogada do Neumar é inteligente é rápido é surpreendente às vezes nas suas jogadas de Neumar recebe Hugo boa bola do Hugo para o Rojo girou bateu e errou logo essa é aquela jogada que deixa o estádio cheio de burburinho o Neumar a velocidade do raciocínio dele acompanha alguns movimentos exatamente ele pensa e executa com a mesma velocidade Edson do Corinthians Mauro é um lateral pelo outro saiu Eduardo Edson com a dois e os dois técnicos fizeram as três alterações possíveis daqui a pouco vem aí Fausto Silva com o Domingão do Faustão e a estreia do quadro dança dos famosos Daniela Escobar vai estar na dança dos famosos do Faustão olha o Edson a bola para o Neumar de novo o Edson outra vez Neumar o cruzamento passou pelo Hugo Jô tentou ajeitar e não conseguiu fazer o passe para o Teves tirou e tirou bem o Edinho termina em Curitiba dois para o Atlético Paranaense e dois para o São Caetano resultado final embora Gustavo Teves e aí ele se jogou Arnaldo César houve falta o juiz está completamente assim que o subconsciente dele pesado o Márcio Rezende aquilo que a preocupação que eu te falei no início do jogo o que está acontecendo no lance com ele que parece até Urucubaca mas é falta de competência o lance que ele expulsou o jogador time que eu tinha avisado tinha chamado a atenção que é um jogador honesto por simulação é verdade realmente prejudicou a sua arbitragem o seu trabalho o que é uma pena e prejudicou o resultado do jogo você tocou num ponto interessante um instantinho antes ele poderia ter tentado cavar um pênalti e não acabou é verdade terminou Vasco 4 Paissan do 0 placar final acabou Vasco 4 Paissan do 0 Atlético Mineiro 1 Curitiba 0 Atlético Paranaense 2 São Caetano 2 resultados finais Paraná e Flamengo estão empatando 0 a 0 em Curitiba 1 a 1 Corinthians Internacional aqui no Pacaembu olha o Corinthians com Carlos Alberto gingou bateu Glemer firme gol do Flamengo no finalzinho do jogo em Curitiba Opina 1 a 0 para o Flamengo a gente vai ver daqui a pouquinho o gol no último minuto do Flamengo 45 estamos pelos acréscimos 4 minutos de acréscimo 4 aqui 4 4 né 4 o jogo está parado aqui é uma falta para o time do Internacional se for ligeirinho dá para a gente ver o gol do Opina porque daqui a pouco tem a cobrança de falta para a equipe do Internacional vai jogar a bola para dentro da área o Internacional com o Gavilã e Arley Rafael Sobbs Márcio Mossoró o zagueiro de Gle todo mundo lá dentro da área também o Edinho Fábio Costa firme Fábio Costa faz o passe toca a bola para o time do Corinthians contra o atacar vem a bola com o Carlos Alberto disparou o jogo tocou no meio o Carlos Alberto na dividida do Edson ela espirrou sobra para o Hugo o Tevez está pedindo sozinho e o Hugo erra o juiz parou o jogo deu um impedimento do Yale quando a bola saiu lá da defesa o Yale estava impedido o juiz tinha que ter pitado então mas aí não é segundo lance exatamente porque o Marinho parou a bola dominou aí não é o segundo lance exatamente incompetência então errou não tinha que marcar o impedimento errou vem aí Carlos Alberto vamos ver o gol do Flamengo rapidamente o gol do Flamengo o gol do Robina no finalzinho do jogo em Curitiba olha aí ó passe lá na esquerda brilhando a estrela do Robina finalzinho do jogo 1 a 0 jogo para tirar o Flamengo do sufoco acabou o jogo 1 para o Paraná 0 para o Flamengo o Flamengo sobe para 51 pontos todos que estavam acompanhando com o Rogério Corrê a vitória do Flamengo passam a curtir aqui os momentos finais de Corinthians Internacional 1 a 1 olha o cruzamento do Dilma a bola para a Arateves os dois chegaram e a bola foi para fora 47 aqui o jogo vai a 49 o campeonato fica aberto mas fica muito mais perto do Corinthians Falcão pela pontuação pode até ir para a última rodada agora o Internacional precisa urgentemente obrigatoriamente de um tropeço do Corinthians ele não conseguiu até agora fazer o Corinthians tropeço exatamente acho que era importante só ganhar para tentar ganhar o campeonato mas o Corinthians tem o campeonato na mão porque depende só dele isso numa competição com o Brasileiro é fundamental e naquela linha de raciocínio que o Corinthians vai sustentando todo o seu equilíbrio a partir da liderança vai chegar fortalecido na semana que vem vai chegar fortalecido não perder uma partida quer dizer chega com moral alta apesar de ter um erro gravíssimo do árbitro e os jogadores sabem disso os jogadores estão em campo eles sabem que foi pênalti que o Dica não deveria ser expulso mas tem os três pontos na frente dá continuidade a esse moral alta domingo que vem tem Corinthians e Ponte Preta no Pacaembu tem Internacional e Palmeiras no Beira Rio segue o campeonato aberto o Corinthians com três pontos a mais do Inter imaginando que o jogo vai terminar assim 48 e meio vai até 49 Márcio Mossoró Arnaldo César Coelho uma arbitragem que estava tranquila aí um pênalti do Fábio Costa no Tinga que o juiz não deu você achou o pênalti e ele ainda deu o segundo amarelo expulsou o Tinga por simular vamos ver o Gustavo e aí Arnaldo não gostei do Márcio foi infeliz o Internacional foi prejudicado e o Internacional tenta partir nesse finalzinho com o Yalei bota a bola na frente tenta o drible dá até para riscar o chute preferiu o passe corta o Carlos Alberto que voltou para ajudar a defesa caiu para o Sobis limpou bateu pela linha de fundo tiro de meta para acabar o jogo no Pacaembu Márcio Resendido em freitas olha para o relógio fim de jogo um para o Corinthians um para o Internacional a diferença continua a mesma três pontos para o Corinthians e do quatro cruzeiro sessenta Atlético Paranaense e Paraná cinquenta e oito Santos cinquenta e seis São Paulo cinquenta e cinco Botafogo cinquenta e três até aí Libertadores e Sul-Americano Juventude Vasco cinquenta e dois Flamengo cinquenta e um Vasco Flamengo respiram ares puros agora Fortaleza quarenta e nove Ponte Preta São Caetano quarenta e oito Figueirense quarenta e sete os quatro últimos o Coritiba quarenta e cinco Atlético venceu subiu para quarenta e três Paissandu e Brasiliense quarenta e um Ponte Preta Palmeiras Botafogo e Cruzeiro Fortaleza e Fluminense completam a rodada hoje no Fantástico você vai ter tudo sobre a rodada os gols do Campeonato Brasileiro amanhã quinze para uma da tarde um encontro com o Globo Esporte vamos vamos